Gente, como é gostoso receber um dinheiro inesperado, né? Meu Deus, que delícia! Aliás, não só um dinheiro inesperado, né? Como é gostoso você receber um presente inesperado, você receber umas flores de alguém que você gosta, você receber, assim, um bolo. Sabe quando vem aquele bolo que você tanto ama e a pessoa chega pra você com aquele bolo pra tomar um cafezinho, assim, de surpresa? Ou quando você é surpreendida por uma mensagem de alguém que você gosta tanto e que você não vê há algum tempo? Ou quando você encontra uma amiga, um amigo de tempos, ó, no Facebook e vocês voltam àquela amizade gostosa, né? E recordam aqueles tempos tão bacana. Como é gostoso, né? Tem surpresas, assim, na vida que são incríveis, 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 incríveis. E é muito legal. E eu, assim, eu acho interessante, né? O que tem acontecido na vida das pessoas. As pessoas estão praticando o ponopono, elas estão praticando o Vida Me Surpreenda e elas estão contando pra mim coisas mágicas que têm acontecido na vida delas e que elas têm sido surpreendidas mesmo. Que todo dia acontece uma surpresa legal. Ou é um dinheiro inesperado, ou é alguma coisa mágica, né? Por exemplo, tem uma moça que ela escreveu pra mim dizendo que ela tinha uma dívida grande no banco, né? De, acho que era 7.900 reais. E ela tava com dificuldade pra pagar. E ela começou a fazer a prática do ponopono e do Vida Me Surpreenda. Aí o banco ligou pra ela e fez uma proposta. A dívida que ela tinha, que era de 7.900 reais, era quase 8 mil reais. Eles fizeram um desconto pra ela pagar só 850 reais. E aí a mãe dela emprestou o dinheiro pra ela. Ela foi lá e quitou essa dívida com o banco. Meu Deus, ela pagou 10% da dívida. Gente, isso é uma grande surpresa. Isso é um presente da vida, né? E aí ela parcelou depois pra pagar pra mãe dela. Gente, que delícia ser limpa teu nome. Que presente maravilhoso. E tem assim, são surpresas e surpresas incríveis. Olha, no meu stories lá no Instagram, todo dia eu posto um monte de relato das pessoas agradecendo, né? E eu sou, eu me sinto uma pessoa muito abençoada por eu estar compartilhando algo. Porque eu tô aqui compartilhando uma coisa que foi boa pra mim, que transformou a minha vida e que tá transformando a vida de tanta gente. Isso é mágico, maravilhoso. Como a Miriam, né? Olha o que a Miriam escreveu pra mim. Eu achei incrível. A Miriam escreveu que a filha dela mora na Austrália e a filha dela tava passando muita dificuldade. E ela não tinha como ajudar a filha. Aí, ela começou a praticar o Ho'oponopono e o vida me surpreenda. E sabe o que aconteceu, gente? Ela fez uma aposta e ela ganhou um dinheiro abençoado e pôde mandar pra filha dela na Austrália e ajudou a filha dela. E ela falou, Bete, eu fiz Ho'oponopono, eu ganhei esse dinheiro, eu mandei pra minha filha e eu ensinei minha filha a fazer o Ho'oponopono porque é importante que ela faça. Então, olha só que legal. E ainda, sabe o que aconteceu com a Miriam? O que ela me contou? Ela falou, Bete, além disso, um rapaz que fazia muito tempo que eu havia emprestado um dinheiro pra ele, muito tempo, três anos, olha aqui, três anos que ela emprestou o dinheiro e ela tinha até esquecido. Ela falou, Bete, eu não tava nem achando mais que ele ia me devolver três anos. Bete, o cara me achou, ligou pra mim e veio me devolver o dinheiro. Meu Deus, Bete, eu fiquei muito feliz. Quantos acontecimentos extraordinários na minha vida. Meu Deus, muita gratidão, Bete. Um beijo com carinho e um vida me surpreenda pra você. Gente, é maravilhoso. E esses relatos, assim, chegam, assim, olha, de monte, chove todo dia. Como as pessoas estão sendo surpreendidas positivamente na vida delas. Isso é muito legal. E eu sempre falo, né, uma coisa que é importante, assim, que você tenha consciência. Que quando você faz o Ho'oponopono, né, pra você, né, você faz o Ho'oponopono pra você. Suponhamos que você chama Juliana. Juliana, você faz Juliana abençoada. Sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Você faz lá 108 vezes. Olha, gente, isso daí é uma coisa muito interessante. Tem gente que não tem o Japamala, mas eu percebo, as pessoas têm tanta vontade de transformar a vida delas, que tem gente que escreve o número de 1 a 108 no papel e vai riscando cada vez que faz o Ho'oponopono. E tem mágica acontecendo e transforma. E a pessoa me agradece tanto e ela manda o relato. É incrível. Então, quando você faz o Ho'oponopono, você limpa dentro de você as memórias sabotadoras que estão lá no teu subconsciente, impedindo você de fluir, impedindo o dinheiro de vir, impedindo aquele amor de acontecer, impedindo aquela surpresa boa de se manifestar na tua vida. Ho'oponopono é mágico. E aí, essas pessoas que estão fazendo, né, porque tem tanta gente com dificuldade financeira, gente, muitas pessoas com dificuldade financeira, e tem acontecido mágica, as pessoas conquistando o emprego dos sonhos. Não está tendo crise na vida dessas pessoas. É como se realmente elas saíssem de uma vida de crise e fosse por um... Assim como se fosse um universo paralelo, onde a crise não existe mais, só existem surpresas lindas acontecendo. Porque a pessoa muda a vibração. Quando você muda a tua vibração e você passa a acreditar que a vida é bela, você tira o foco do problema e coloca. Começa a acontecer coisas boas, né, e aí você começa a olhar as coisas boas. Aí mudou tudo, porque o teu foco fica nas coisas boas e mais coisas boas vêm. Isso que é mágico, né, isso é fantástico, fantástico, fantástico. E tem acontecido muito isso na vida das pessoas, as pessoas ficando felizes, se sentindo gratas. E felicidade, gratidão, é vibração elevada, aumenta a tua frequência, você atrai mais coisas assim, mais coisas positivas, mais surpresas para agradecer, né. E isso daí é muito legal, muito legal, porque o importante é você limpar em você o que está impedindo das coisas boas virem. Porque como vai chegar, como o emprego vai chegar, como o dinheiro vai chegar, o dinheiro inesperado, como o presente vai chegar, não depende de você. Você não tem que se preocupar com isso, você só tem que se preocupar em limpar em você o que está te impedindo. Então, o Ho'oponopono é poderoso por isso, por isso que é importante fazer. Faça, no mínimo, a 108 vezes para você, né, e para a tua vida, né, abundante e abençoada. Sinto muito. Por favor, me perdoe a sua grata, eu te amo. E para o dinheiro abençoado, sinto muito. Por favor, me perdoe a sua grata, eu te amo. Por quê? Porque a gente tem muita crença limitante do dinheiro. Que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é do mal. Então, quando você fala que o dinheiro é abençoado no Ho'oponopono, por isso que eu coloquei dinheiro abençoado, você muda a informação no teu subconsciente de que o dinheiro é do mal. Você já limpa essa crença. Você limpa com as frases do Ho'oponopono, mas você limpa também falando que o dinheiro é abençoado. Você faz uma afirmação positiva do dinheiro. Você limpa dos dois lados, potencializa muito, é muito fantástico, maravilhoso. Por isso é que eu tenho recebido tantos milagres, tantos relatos incríveis. Vai lá no Instagram, dá uma olhadinha, vai. Vai lá no meu Instagram e dá uma olhadinha nos destaques do Ho'oponopono pra você ver, pra você se inspirar. Que tá incrível, eu tô muito feliz. Tá? Que tal um dinheiro inesperado? Tá afim? Eu tô, eu aceito. Aceito, recebo, pode vir. Aceito todos os presentes lindos que a vida tem, porque eu mereço. Você também merece. abre os braços, abre o coração, limpa dentro de você o que tá te impedindo. Corre pro abraço, vai ser feliz, que você veio aqui pra ser feliz. Não é pra pagar pecado, não. Tira isso aí da tua cabeça. Você veio aqui pra ser feliz. Então vamos ser felizes? Que tal? Top? Então tá. Super beijo pra você. Eu te amo. Até sempre. Tchau, tchau.